Bom dia, eu sou o Manuel, técnico da Consultão Máquina. Hoje é 30 de março de 2020. A salgadeira Máquina Turbo 5.5, produção de coxinha de frango. Coxinha de frango de 18 gramas. Agora eu vou perguntar para a Cláudia o que ela achou da máquina. Ótimo, excelente, adorei. Andei e a máquina foi funcionada. A senhora acha que a senhora conseguiria mexer na máquina, aprender o funcionamento da máquina, montagem e desmontagem da máquina sem o treinamento? Não, sem o treinamento a gente não consegue. O treinamento é importante. Importante, né? Isso, com certeza. A senhora acha que agora vai ajudar a senhora naquela expectativa que a senhora tem de fornecer salgado para os clientes agora com a máquina? Nossa, com certeza. Agora a produção vai ser maior, né? É isso aí. Salgadeira Máquina Turbo 5.5, produção de coxinha. 172 coxinhas produzidas. 173 coxinha.